Chegou a hora do carro zumbir Chegou a hora do june lunar Agora eu quero me divertir Agora eu quero me espaldar Era uma vez o sol e a lua Se refletindo no céu e no mar A velha e a terra entrou numa fria Falta energia, desligaram o ar Chegou a hora do carro zunir Chegou a hora do jipe lunar Agora eu quero me divertir Agora eu quero me espaldar Tata de gata minha energia, tata minha energia